Tive um encontro com Deus, e nós tocou mó ideia Vários conselhos que deu, até ajudo fazer esse poema Sabe aquele carro meu, que eu ando lá na favela Pois é, ele que me deu, que ele sabe o tanto que eu ralei de me declamar Deixei pra trás o que não me leva pra frente Tô sim pra perto, só tem gente da gente Sentiu falar, é que eu é nota diferente Mudei meu suor no meu caminho e minha mente Vai, da favela pro mundo, realizando sonhos